E é a vida inteira, a vida inteira. Ah, nada, ele saiu de cabeça no chão. Eu filmando só por causa... Eu não sei por que eu fico mais impressionante. Não, só por causa daquela... Dessa... É uma orquestra que você tem medo de você. Você é uma orquestra e ainda é um talento, essa coisa do som que você consegue produzir no vídeo. É só orquestra na boca.